Há pouco tempo, um dos últimos adesivos dourados do FNX do Campeonato Boston 2018 foi vendido. Eu estava pesquisando e eu descobri que o comprador desse adesivo é um jogador de futebol brasileiro. O FNX Gold Boston 2018 é um dos itens mais raros do CS. Se falando de jogadores brasileiros, esse daqui é sem dúvidas o adesivo brasileiro mais hypado de todos. E eu vou revelar para vocês o preço do adesivo do FNX dourado, quantos ainda restam no mundo e quem é esse jogador de futebol que comprou o adesivo do FNX. Então assista o vídeo até o final, vem comigo. Keydrop, um site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Assiste agora com o link na descrição e receba 5% de bônus no seu depósito com o meu código. FNX dourado de Boston 2018. Por que esse adesivo aqui que a gente está vendo ficou tão hypado e por que ele é o adesivo mais raro do CSGO hoje em dia? Para descobrir isso a gente tem que voltar lá em 2018, quando ia rolar o Boston 2018, que foi um campeonato bem importante de CSGO, um major, né? E a line estava montada, iam jogar o KNG, o FNX, o Lucas, o Henrique e também o Beach no time da 100 Thieves. O que aconteceu, resumidamente? Eles tiveram um problema de imigração e não puderam comparecer ao campeonato. A equipe também postou no Twitter dizendo que realmente estava fora do campeonato, que não iria poder participar desse major. Mas então como é que a gente teve adesivos de jogadores desse time sem que eles jogassem no major? É aí que entra os adesivos raríssimos desses nossos brasileiros. A Valve já tinha lançado a cápsula de autógrafos de Boston 2018, onde estavam todos os participantes que iriam jogar no major, entre eles os 5 brasileiros aí, o Beach, o FNX, o Henrique, o KNG e o Lucas. A galera já estava comprando e vendendo essas cápsulas normalmente, porém quando saiu o anúncio que o time da 100 Thieves ia ficar de fora, a Valve precisava arrancar esses 5 adesivos dourados de alguma forma, e foi aí que eles arrancaram à força essa cápsula. Ela ainda existe no mercado, obviamente, mas ela foi trocada por uma nova cápsula, que basicamente foi uma versão 2 da mesma cápsula que a gente acabou de ver, só que sem os adesivos dos pro players brasileiros. Porém mesmo arrancando a cápsula do jogo, os adesivos que existiam continuaram existindo. E o adesivo da FNX dourado de Boston 2018, que é o mais raro de todos, só existem 6, é também um dos adesivos mais hypados, porque o FNX é um cara que sempre esteve no hype se tratando de CS. O Gaules tem 4 desses 6 adesivos no inventário dele, esse outro perfil da Steam, Machiavelli, está já abandonado há algum certo tempo, e também possui um FNX dourado, que provavelmente vai ficar aqui por mais algum tempo. E esse daqui, que na lista é o primeiro adesivo do FNX, trocou de inventário há pouco tempo. Eu percebi essa venda, ela aconteceu aqui no Buff, e o adesivo foi vendido aí por 11.659 reais. Na época da venda, eu estava falando a respeito desse FNX, foi quando eu desafiei o Gaules de craftar a carabesca dourada com 4 FNX dourado. E tinha um colecionador brasileiro que estava vendendo esse adesivo aqui no Buff, hoje não tem nenhum. Então realmente, a última venda aí passou de 11 mil reais. E eu consegui encontrar aqui o perfil do comprador, ele está aqui nessa Steam chamada Lineuzinho. Não é um colecionador famoso e conhecido na comunidade brasileira, mas ele tem algumas skins interessantes. Ele tem aqui facas Doppler, tem também Alp Fade, e o mais importante do inventário dele é o adesivo FNX Gold. Por sorte, a gente tem o Instagram dele aqui. E eu estava muito curioso, eu tive que olhar, eu me deparei aqui com um jogador de futebol investindo em skins de CS e Gol, que não é novidade para ninguém. A gente tem aí já o Neymar, por exemplo, que tem muitas skins no CS. A gente tem outros jogadores de futebol também, que já investem em skins e jogam no CS. E eu achei muito louco ver aí que um jogador brasileiro, que está jogando nesse time aqui chamado PSV, comprou os adesivos da FNX, provavelmente por se saber aí que é um adesivo raro, que é um adesivo descontinuado. Sobre o preço atual da FNX Dourado, eu diria tranquilamente que ultrapassa aí 15 mil reais, se tiver alguém disposto a pagar. Porém, ele não tem muita utilidade, já que o Gaules tem quatro, os outros dois ficaram soltos por aí. De qualquer forma, é um item muito raro. Como eu disse, com certeza é o item de um brasileiro mais hypado no CSGO. E eu quero saber aí a opinião de vocês, o que vocês acham a respeito do adesivo da FNX. Será que um dia ele vai custar absurdos, igual o Y by Power? Deixa nos comentários aí, que eu quero ler o comentário de todo mundo. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Um abraço. Falou!